O nascimento de um filhote de anta num zoológico do interior de São Paulo mostra que o trabalho do local vai além do lazer. As ações desenvolvidas lá são em prol da defesa dos animais, preservação do meio ambiente e conservação da casa comum. Saudável, dócil e curioso. O filhote de anta macho recebe cuidados e atenção dos funcionários do zoológico de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele é o segundo filhote da espécie, gerado e nascido de forma natural aqui. O nascimento de um animal no zoológico é sempre um bom sinal. Sinal que ele está ígido, está bem, está saudável e não está sofrendo estresse. Caso contrário, ele não reproduziria. Em segundo lugar, o zoológico está cumprindo a sua função, que é a de reintroduzir animais na natureza. Se possível, esse animal possivelmente será reintroduzido em uma reserva na região de São Carlos. O veterinário explica que a anta é um animal ameaçado de extinção por causa da demora da reprodução da espécie. A gestação pode durar 439 dias. A questão da reprodução é muito lenta. Eles demoram mais de um ano, 13 a 14 meses, para reproduzir com somente um filhote. Então, isso leva a uma taxa de substituição dos animais que morrem muito lento. Então, ele aumenta ou até diminui por causa disso. Então, é um animal que é sempre preocupante a questão do risco de extinção. A anta é o maior animal herbívoro do Brasil e tem grande importância para o meio ambiente. É conhecida como jardineira da floresta. Isso é em decorrência do hábito alimentar. É um animal herbívoro que come muita fruta, capim, ou seja, na sua alimentação vão as sementes desse alimento. Então, ele, ao defecar pela floresta, no meio ambiente, ele acaba semeando todas essas sementes que ele ingeriu. As sementes, normalmente, saem quase que inteiras nas fezes. E, com isso, ele acaba ajudando no repovoamento de espécies de árvores ou de outros tipos de plantas. O nascimento do filhote de anta mostra que a função do zoológico vai além do lazer. O local desenvolve ações em defesa dos animais, do meio ambiente e da casa comum. Sim, é um ambiente de conservação, ou seja, esses animais que você consegue reintroduzir contribuem para a não extinção de animais. E muitos animais, é uma questão de defesa do animal em si. Muitos animais vêm mutilados para cá com atropelamento e tudo e acabam só podendo sobreviver no zoológico. E a outra questão muito importante é a questão da educação ambiental. Aqui é uma sala de aula ao ar livre. A gente tem projetos com escolas que vêm aqui e vêm todo o zoológico com acompanhamento de biólogos que explicam tudo, a característica de cada espécie, a sua importância no meio ambiente. Então, hoje o zoológico não é mais uma questão só de lazer. É um local de aprendizado, conservação em várias facetas. A gente tem um local de aprendizado, que 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 a gente tem um local de aprendizado,